Tattoo Brown. Nunca usei, mas eu achei bem interessante. Ele é tipo uma colinha que você passa ali na sobrancelha, deixa 20 minutos e ele preenche assim, ó. Parece que fica bonito, né? Eu peguei na cor Dark Brown, não sei se vai prestar, se vai dar bom, vou experimentar. O bom é que se der ruim, ele fica por três dias só e depois, conforme você vai lavando, ele vai saindo. Se der bom, maravilha. Se der ruim, três dias só, já passa. E por último e não menos importante, essa bruma em gel da Frudia, que é pra refrescar e acalmar a pele. Agora no verão também vai ser muito legal, olha o gelzinho dela. E esses dois aqui foram um brinde. Se color correct eu não gosto muito não, mas tem quem goste. E é isso. Gostaram?